Renovo os bons dias a todos os deputados e seus deputados presentes na Sala do Senado. E queria saudar também a presença do Sr. Secretário de Estado da Juventude do Desporto pela presença e pela resposta também a um requerimento que surge do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português para a audição pública da Confederação do Desporto de Portugal, da Confederação Portuguesa das Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto, do Comitê Olímpico de Portugal, do Comitê Paralímpico de Portugal, da Confederação dos Treinadores e Federações Desportivas, seguidas da audição do Sr. Secretário de Estado da Juventude do Desporto. É o que estamos a fazer, concluindo o requerimento que foi validado pela 8ª Comissão, pelos respectivos grupos parlamentares. Agradecemos mais uma vez ao Sr. Secretário de Estado José Paulo Abreu a presença e dar nota apenas da grelha de funcionamento, que já deve saber como está instituída. Abre em intervenção inicial o Grupo Requerente, o Grupo Parlamentar Requerente, que é o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português com 5 minutos, cabendo o mesmo tempo de resposta por parte do Sr. Secretário de Estado. Seguem-se de forma sequencial e com os mesmos tempos e respostas do membro do Governo aqui presente, o Grupo Parlamentar do PS, PSD, Bloco de Esquerda, CDS-PP, PAN, PEV e Iniciativa Liberal. Conclui esta audição o Grupo Parlamentar Requerente com 3 minutos, tendo o mesmo tempo para resposta o Sr. Secretário de Estado da Juventude do Suporte. Está previsto, ou está prevista, uma audição com 86 minutos, a cumprirem-se os tempos instituídos, de maneira que vamos de imediato abrir a audição, dando a palavra à representante do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, a Sra. Deputada Alma Ribeira. Sra. Deputada, tenha a bondade, pode-se dar a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Cumprimentar o Sr. Presidente, o Sr. Secretário de Estado, a sua equipa e os deputados aqui presentes e que acompanham remotamente. Nós requeremos a audição do Sr. Secretário de Estado da Juventude do Desporto porque estamos, de facto, muito preocupados com a situação vivida no setor. Quando requeremos esta audição, fizemos-lo em conjunto com o requerimento para ouvir, numa audição pública, as entidades representativas e as federações desportivas. Essa auscultação alargada do Movimento Associativo Desportivo confirmou e reforça os motivos destes mesmos requerimentos. Impotência, catástrofe, definhamento, foram algumas das palavras utilizadas para descrever a situação. E, portanto, é evidente que o desporto nacional carece de apoio urgente e que o tecido associativo, na sua generalidade, sobretudo do ponto de vista local, não aguenta muito mais tempo sem se desintegrar, se não existir uma intervenção decidida do Executivo. Todas as propostas concretas que iam no sentido de garantir esse apoio foram rechaçadas no orçamento suplementar, no orçamento do Estado e, ao mesmo tempo, não existe intenções inequívocas, uma intenção inequívoca de garantir um fundo de apoio ao tecido desportivo. E ele não pode esperar, porque é daquelas situações em que, se não intervirmos agora, mais tarde, já não vamos a tempo e já se desfez aquilo que tantos anos demorou a construir. Houve uma queda dramática do número de praticantes, na ordem dos 173 mil praticantes. Sabemos que algumas modalidades tiveram uma perda de 85% dos seus praticantes. Ao nível, por exemplo, do desporto para pessoas com deficiência, sabemos que 163 clubes pararam a atividade direcionada para estas modalidades. Isto tudo tem um impacto dramático na sustentabilidade financeira dos clubes, porque a redução de praticantes é a redução também de mensalidades. O confinamento gerou uma quebra das atividades não estatutárias e depois por conseguindo também de outros apoios formais ou informais com que estes clubes contaram. Por outro lado, não foi feito, a nosso ver, o esforço para criar as condições para o regresso do público, à semelhança do que foi feito, com outras áreas e bem, nomeadamente nos espetáculos de cariz cultural. Naturalmente que isto é uma situação que se foi alterando, portanto, nem sempre foi possível e isso nós compreendemos, mas nem sempre nem nunca. E, portanto, há aqui um espaço que achamos que não teve resposta do governo. É inegável a importância do desporto, sobretudo na fase que atravessamos. Eu nem queria alargar-me muito sobre a situação de saúde mental que está, neste momento ainda, muito escondida, mas que terá impactos brutais e a importância que o desporto tem nesta frente, mas falamos ao nível da educação, da saúde pública em geral, da promoção dos hábitos saudáveis, ao nível da inclusão, ao nível da dinamização do interior e ao nível económico também, sendo que Portugal beneficia também muito do chamado turismo desportivo. E, portanto, sendo evidente a importância e o impacto que o desporto tem, torna-se também evidente a necessidade de agir. E foram discutidas e aprovadas, até recentemente, duas resoluções que recomendavam ao governo a criação de um fundo de apoio ao desporto e também medidas com vista à retoma da prática desportiva e à normalização das competições. Por isso, a questão que se coloca aqui é para quando esse fundo de apoio ao desporto, para quando é esta boia de salvação, um apoio extraordinário aos clubes, até porque também há profissionais e atividades conexas que dependem, que a sua sobrevivência depende desse mesmo apoio. E, por outro lado, que trabalho está a ser feito para preparar a retoma para a próxima época, nomeadamente. Este é um processo que exige o envolvimento das federações e, ao mesmo tempo, é preciso aqui considerar também que apoio está a ser pensado para as competições internacionais. Nós todos nos parabenizamos e bem pelos resultados ótimos este ano do ponto de vista olímpico, mas isso não cai do céu. É fruto da base e, portanto, nós, se queremos continuar também a ter estes resultados, também temos que agir e não permitir que o desporto definhe e que ficamos numa situação ainda pior daquela que estamos. Obrigada. Muito obrigado, Sr. Deputado Alma Rivera, do Grupo Aumentado do Partido Comunista Português. Diz para resposta o Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado. Tenha a bondade. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia. Bom dia, assim especialmente, como Presidente desta Comissão, mas, naturalmente, a todas as senhoras e os senhores deputados, como aos funcionários que dão apoio a esta Comissão. E um cumprimento especial também à Sra. Deputada Alma Rivera, não só pela intervenção que nos deixou, mas também, no fundo, por este impulso que o Partido Comunista Português teve de fazer este requerimento da audição, não só imprópria do Secretário de Estado do Desporto, mas também da auscultação que promoveu a todo o movimento desportivo e foram, de facto, muitas as entidades que passaram por esta Comissão para, no fundo, retratar um bocadinho o que se passa no setor com o advento, vamos dizer assim, desta pandemia que já estamos a viver há um ano. E eu queria começar justamente por aí, até porque tenho vindo a dar conta, e é natural que aconteça, que a pandemia se vai interiorizando, que se vai, no fundo, instalando entre nós, na nossa conversa habitual, naturalmente também na agenda política e, evidentemente, na agenda política também, e a determinada altura, queria partilhar aqui com as Sras. e com os Srs. Deputados, dá quase a ideia de que quando falamos de pandemia já é, digamos uma palavra, mais ou menos normalizada. Eu queria aqui evidenciar aquilo que todos concordarão. Uma pandemia é uma tragédia, como é evidente. Uma pandemia é uma tragédia. E, como qualquer tragédia, o seu impacto é, obviamente, dramático e, concretamente, no setor do desporto, é também um impacto, está a ter um impacto dramático, evidentemente, esta pandemia. Desde logo, porque, como bem sabemos, eu tenho uma especial preocupação com as crianças e com os mais jovens, porque a Sra. Deputada Alma Rivera aqui referia a importância que, de facto, o desporto tem na nossa sociedade, na nossa vida, particularmente, eu corroborava, mas acrescentava, a importância que o desporto tem na edificação e na estruturação mesmo dos nossos, sobretudo das nossas crianças, volto a dizer, e dos nossos jovens. E esses têm estado impedidos já há muito tempo, como nós sabemos, de uma prática regular, da prática desportiva, que no fundo faziam até à chegada desta pandemia. Eu aceito, naturalmente, as preocupações que o Partido Comunista Português aqui deixa, através desta intervenção da Sra. Deputada, mas não posso deixar de lembrar aqui o seguinte. Houve uma reação imediata do Governo e, particularmente, da Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto, com medidas excepcionais, de facto, para o setor. Eu quero aqui lembrar que, o ano passado, nós prorrogámos o Estatuto de Utilidade Pública Desportiva das Federações Desportivas imediatamente quando percebemos que esta situação estaria, infelizmente, para durar. Nós permitimos a prorrogação dos mandatos dos titulares dos órgãos das Federações Desportivas, das ligas profissionais, das associações territoriais de clubes, até, inclusivamente, ao ano 2021, justamente para garantir uma estabilidade organizativa das Federações Desportivas, que me pareceu que era absolutamente essencial. Isso permitiu que, inclusivamente, as Federações Desportivas alterassem os seus regulamentos, que houvesse efeitos dessas alterações nos regulamentos ainda nas épocas desportivas, na época desportiva passada, desde logo, e na que temos em curso também. Outras medidas relevantes, como a suspensão da renovação dos exames médico-desportivos, a equiparação da formação à distância à formação presencial. Muito mais substantivo, diria ainda, a continuidade do financiamento do movimento desportivo, numa altura em que o próprio Estado, e, particularmente, o Instituto Português de Esporto e da Juventude, também se ressentiu, evidentemente, desta crise. A senhora deputada fazia referência ao movimento olímpico, ao movimento paralímpico, pois, seguramente, o Comitê Olímpico e o Comitê Paralímpico vieram aqui dizer a esta Comissão que não tinham razão nenhuma de queixa do que era o compromisso que o Estado tinha estabelecido com estas entidades, uma vez que, rigorosamente, foram cumpridos e estão a ser cumpridos os contratos de Programa de Preparação Olímpica e Paralímpica, inclusivamente garantimos, como já tive a oportunidade de dizer, o apoio às federações esportivas absolutamente como estava comprometido. Mais, permitimos só o ano passado, só o ano passado, que 4 milhões e meio de euros fossem reafetados, portanto, verbas não executadas pelas federações esportivas nas suas atividades rolares e que fossem reafetadas para medidas, digamos, de combate ao impacto justamente desta pandemia. Eu terei a oportunidade de falar mais ao longo desta audição e, portanto, cumpriria agora os 5 minutos que me estavam atribuídos, Sr. Presidente, mas tenho, enfim, mais algumas coisas a dizer sobre o apoio passado e, inclusivamente, futuro ao setor, naturalmente. Muito obrigado. Muito obrigado à Comissão pelo cumprimento do tempo e pela respeitabilidade em não lhe abraçar, portanto, esse tempo e fica o registro e o agradecimento também. Para poder, de imediato, passar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e ao Sr. Deputado Miguel da Costa Matos. Sr. Deputado, tenha a bondade, podes dar a palavra. Lembro-me que custais 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Secretário do Estado. Há uma semana a Federação Portuguesa de Futebol lançava um estudo sobre o retorno social do futebol, em que estima que a sociedade ganha 7.400 euros com cada atleta federado. E são, de facto, números impressionantes. Seria interessante conhecermos os números sobre outras modalidades, mas certo é uma coisa. É que nos fala de uma realidade que conhecemos e que vai, aliás, muito além do gozo, cada um de nós tem como espectadores de desporto, dos ganhos de saúde física, dos ganhos de saúde mental, dos jovens que evitam o caminho de exclusão social, da formação de competências que contribuem para o desenvolvimento, para as aprendizagens, a redução da criminalidade. Enfim, tantos que são estes contributos sociais do desporto. E os clubes são, de facto, um sustentáculo da nossa vida em comunidade. E é por isso absolutamente fundamental que neste momento de crise se faça jus àquela que foi a resolução da Assembleia da República, que emanou desta Comissão, que recomenda ao Governo que crie apoios extraordinários para o movimento desportivo nacional. Sabemos o impacto brutal que teve a crise da Covid-19 em termos da redução do número de atletas, da redução do número de mensalidades e da necessidade que agora temos de apoiar a atividade dos clubes. É, pois, muito simples a primeira coisa que lhe quero perguntar. Vai ou não haver apoios extraordinários para o setor do desporto? Para quando? Em que moldes? Nós teremos um fundo? Teremos apoios ao fundo perdido? Teremos empréstimos? Teremos reforços orçamentais dos programas já existentes, como, por exemplo, o Programa de Reabilitação de Infraestruturas Desportivas ou o Programa Nacional de Desporto para Todos? Teremos a recanalização de verbas não executadas do ano passado? Quais são exatamente as formas com que vamos reforçar o apoio aos nossos clubes desportivos? A segunda preocupação que temos, Sr. Secretário do Estado, é com o desconfinamento da atividade desportiva. Afinal, sabemos bem que é neste desconfinamento que está a chave para a sustentabilidade económica e financeira dos nossos clubes. Seja retomando as mensalidades que se pagavam, a atividade cultural, económica que acontecia à volta das atividades desportivas. E, portanto, perguntamos-lhe que perspectivas tem o Sr. Secretário do Estado para este desconfinamento. Uma coisa é certa, ele tem que respeitar as regras sanitárias. Porque apenas quando é possível fazer desporto com segurança, apenas enquanto for possível desconfinarmos e mantermos em segurança desconfinados, é que poderemos com sustentabilidade ter um apoio ao desporto. O desconfinamento de para e arranca será o pior possível que poderemos fazer para o setor do desporto. Uma vez vencida a emergência sanitária e também a emergência económica em que se encontram os nossos clubes, é necessário, sem dúvida, uma visão de futuro. E é necessário que se encara o investimento no desporto como essencial para a recuperação e resiliência do nosso país, para o seu desenvolvimento no horizonte de 2030. Desde logo na prevenção da saúde mental, na afirmação de aprendizagens, na promoção da atividade física, entre tantos outros aspectos. Pergunto, pois, qual é que é o papel que antecipa para o desporto na versão final do PRR e se o que não é possível de abranger neste instrumento vai estar no Portugal 2030 ou vai estar contemplado de outras formas, permitindo encarar o futuro do desporto em Portugal como um futuro viável, de investimento? Perguntamos-lhe por isso sobre o curto prazo, atendendo à emergência financeira dos clubes desportivos e como poderemos apoiá-los, ao médio prazo, em que respectivamos com esperança um desconfinamento e o apoio ao desconfinamento, e sobre também o longo prazo, porque sem dúvida que não há futuro sem haver desporto no nosso país. Muito obrigado, Sr. Ministério de Estado. Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Costa Matos. Dava de imediata a palavra ao Sr. Secretário de Estado da Submitência do Desporto, João Paulo Rebelo. Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Costa Matos. Obrigado pelas questões que me deixa. Eu, não me leva mal, retomava um bocadinho o raciocínio que trazia, até por uns 5 minutos anteriores, não tive a oportunidade de evidenciar tudo o que tem sido feito de apoio ao setor desportivo. Eu costumo dizer muitas vezes que o setor do desporto, o desporto em Portugal, portanto, não é um setor párea da sociedade, é um setor que integra a sociedade e, portanto, como é evidente, não esteve afastado, não esteve excluído de um conjunto de medidas que o Governo tem lançado de apoio à economia, de apoio, no fundo, a todos quantos no país necessitam desse apoio pelo impacto desta pandemia. E eu quero aqui deixar um número, para termos todos consciência, de facto, do significativo apoio que também tem havido para o setor do desporto. Só nas medidas de lay-off, das moratórias, das isenções de responsabilidades fiscais e sociais, nomeadamente nas moratórias no pagamento de financiamentos bancários, o Estado, e foi um levantamento que fizemos, naturalmente, junto do Ministério da Economia, deu, apoiou em cerca de 50 milhões de euros o setor desportivo. Portanto, foram milhares de trabalhadores associados ao setor que foram apoiados nas medidas do lay-off, trabalhadores independentes, trabalhadores por conta do trem, outros apoios económicos que foram dados, nomeadamente nos programas bem conhecidos, hoje, diria infelizmente, como são os programas Apoiar e Adaptar. Houve, efetivamente, medidas de flexibilização de natureza tributária que somam cerca de, mais de 25 milhões de euros, aliás, o que, volto a dizer, é significativo, não deve ser desprezado, mas compreendo bem a pergunta do Sr. Deputado, quando fala em medidas de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. Vamos ver. É evidente para mim, como será evidente para qualquer Sr. e Sr. Deputado aqui presente, que esta pandemia tem um impacto do ponto de vista desportivo e depois de um ponto de vista financeiro também. É evidente que o impacto desportivo é dramático, porque, enfim, é irrecuperável, eu diria, não é? Quem não praticou desporto ao longo do último ano, quem não fez a sua atividade regular, pois, a esse respeito, por mais que nos esforcemos, nós não conseguimos fazer que o tempo volte atrás e, portanto, esse tempo é um tempo lamentavelmente perdido. Ainda assim, eu quero aqui saudar muito especialmente todos quantos, e refiro-me a treinadores, e refiro-me a dirigentes, e refiro-me naturalmente a clubes, ao tecido desportivo, que conseguiram adaptar as suas, digamos, as suas realidades, conseguiram, muitas vezes com uma grande capacidade de inovação, envolver, atrair, ainda assim, não havendo competição, como nós sabemos, e nos escalões de formação, infelizmente, ela não retomou desde o ano passado, mas conseguiram, ainda assim, que houvesse alguma atividade desportiva. Mas depois é preciso pensar no tal impacto financeiro que, efetivamente, os clubes estão a sofrer, e, como eu costumo dizer também muitas vezes, é preciso garantir que eles ainda lá estão quando esta pandemia passar, e naturalmente vai passar, e, portanto, temos que ter, no fundo, esse apoio dos clubes, que são absolutamente insubstituíveis, tantas vezes chamados mesmo de célula base do sistema desportivo. E é por isso que o Governo está a pensar um conjunto de medidas, mais do que a pensar, está para executar um conjunto de medidas, de apoios, naturalmente de apoios extraordinários, que são absolutamente justificáveis pela circunstância que nós vivemos, que têm, desde logo, de ser a tal célula base, e, portanto, os clubes desportivos vão ter que ter um apoio extraordinário, evidentemente, mas queremos pensar mais do que isso, queremos pensar no que vai ser a retoma do desporto no nosso país e em tudo o que a condiciona ou o que, melhor, ajuda a que ela aconteça, nomeadamente as infraestruturas desportivas, nomeadamente a capacidade também e a governança ao nível das federações desportivas, e, portanto, todo o setor queremos que conte com este apoio, porque, de facto, o Estado contou sempre com o apoio do setor também. As federações desportivas, os clubes desportivos, substituem-se, como nós sabemos, muitas vezes, aliás, o Estado reconhece a utilidade pública desportiva a estas entidades, porque justamente se substituem à missão que o próprio Estado, constitucionalmente, inclusive, está obrigado a cumprir, que é proporcionar, promover e ajudar a desenvolver o desporto no nosso país. E, Sr. Deputado, agradecendo as suas perguntas, tenho, naturalmente, ao longo da audição, irei dando mais algumas informações que, eventualmente, e concretamente respondem à questão do desconfinamento que nos colocou, que seguramente será uma curiosidade de outras e de outros deputados. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Secretário de Estado. Para intervir a nome do Grupo Parlamentar do PSD... Sr. Presidente, antes da intervenção, gostaria de fazer uma interpelação à Mesa sobre a condição dos trabalhos. Tenha a bondade. Sr. Presidente, nós estamos, enfim, a gestão do tempo, que é a cargo da Mesa, eu penso que nós podemos ter aqui alguma flexibilidade nas respostas por parte do Sr. Estado de Estado. Porquê? Já houve dois partidos que interrogaram e ainda não tivemos as respostas todas ao primeiro, nem ao segundo, e, com certeza, eu serei o trabalhador e representado ao terceiro partido de idade de escambar, e eu acho que facilitaria a todos, que o Sr. Presidente desse aqui alguma tolerância para que o Sr. Estado de Estado pudesse ir respondendo aos diferentes itens, que são bastante importantes, só que corremos o risco de, não sei se quantos mais partidos irão falar depois do PSD, de haver um conjunto de questões que são importantes e que o Movimento Desportivo anseia por ouvir, e os partidos também, que ficarão por dar por falta de tempo e deixar a ver-se apelo ao Sr. Presidente. Muito bem. Se reparar, ainda em nenhuma situação foi chamada a atenção que o tempo que estava ultrapassado, portanto, essa prorrogativa, não excedendo, obviamente, aquilo que considerámos razoável, essa prorrogativa está ao alcance de quem está a usar da palavra e a forma de gerir o seu tempo. Está registado, agora dou a palavra, então, ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do PSD. Emílio Guerreiro, tenha a bondade, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Será útil, então, informar ao Sr. Estado de Estado que pode usar mais tempo nas suas respostas, porque ele próprio sente-se condicionado pela limitação da grelha e não houve sequer aqui a necessidade de lhe chamar a atenção, pensei-me por causa disso, mas seria para todos. Sr. Presidente, agradeço a sua presença, cumprimento também os colegas aqui e penso que esta audição é na sequência de uma ou outra. Nós tivemos a oportunidade de ouvir aqui as federações, as confederações, os comitês, enfim, e que nos deixaram alguns dados preocupantes. A Confederação do Desporto lembrou que cerca de 60% das federações, há federações que identificam 60% de perda de atletas. O Comitê Paralíde deixou um dado muito mais importante, é que tendo feito um levantamento em 16 das federações que promovem o desporto adaptado, há 163 clubes que já pararam as atividades. Diz, lembrar-nos ainda o futebol, de que 25% dos clubes desapareceram, que há 65% dos atletas da formação que desapareceram, são menos de 160 mil atletas inscritos, duas épocas de formação que foram, enfim, que desapareceram, o ciclismo lembrou aqui que já perderam 37% dos atletas, enfim, o xadrez relembrou também aqui e que infelizmente perdeu 50% dos atletas e 40% dos clubes, e por isso este é o cenário que as federações do momento esportivo veio cá trazer. Resulta da pandemia, que é uma tragédia, como diz o Governo aqui, isso é tudo factual, mas o que nós percebemos também é que os apoios transversais que o Sr. Secretário de Estado veio aqui relembrar, que são importantes, os apoios administrativos de facilitação para a questão dos mandatos também são importantes, não os desvalorizo, a questão de ter mantido os pagamentos previstos ao Comitê Olímpico e para a produção importantes, mal só faltava, era que o Governo não deixasse pagar as prestações, porque era impensável, tudo isso são positivos, mas falta aqui aquilo que o Sr. ia responder e depois não acabou de responder, o day after, porque como dizia o Sr. Secretário de Estado, é importante depois disto, tudo isto é um clube, nós estamos a ver, aquilo que as federações vieram dizer, é que há já uma perda significativa das tais coletividades que o Sr. diz e bem que são de base, desapareceram e como é que elas vão poder reativar. Por isso o que se trata aqui de perceber, o Sr. Secretário de Estado já voltou aqui a falar de facto do fundo, da importância deste apoio, que saudamos, mas se não me falha a memória, a primeira vez que falou nele foi em maio do ano passado, se não foi em maio foi em junho e por isso o que se trata aqui de facto é nós percebermos o que é que é esse fundo que anda a ser há meses anunciado, que é uma peça importante, como é que vai ser? É empréstimos? É em fundo perdido? Qual é o montante do fundo? Quando é que ele está disponível? E era importante que nós hoje saíssemos aqui com um compromisso do Governo, porque, enfim, e se o Sr. Estado precisar de ajuda para que esse fundo veja à luz do dia, acho que pode contar com o Parlamento e pode contar com todo o movimento desportivo. É uma questão de como é que nós podemos ajudar para que isso apareça. O que nós não podemos é continuar a assistir mês após mês que vai acontecer. Está a pensar, depois evoluiu já para pensar, executar, seria importante hoje, o Sr. Estado sabe, que nos deixasse ficar aqui o prazo para que isso venha a acontecer. E também percebermos relativamente neste próximo confinamento, que já está, enfim, agendado, o que é que vai acontecer ao desporto? Se há sinais positivos ou não? As escolas são locais seguros. Toda a gente concorda. Os treinos são locais seguros? Os jogos são locais seguros? Vamos lá ver. Os jovens passam o tempo a ir para a escola nos autocarros. passam o dia todo horas e horas dentro das salas de aulas uns com os outros e depois não podem jogar ao final de semana arranjando aqui um esquema que tantas federações já propuseram no sentido de se garantir condições sanitárias para que eles possam fazer. Porque o retorno da formação é importante. Se é mais importante do que estarmos permanentemente a questionar o adiamento será mobilizar as estruturas da saúde e nós sabemos como foi dito aqui que o Movimento Esportivo já propôs várias soluções para negociar com a Direção-Geral de Saúde para que se possa criar aqui pelo menos em muitas das modalidades que algumas delas são de risco baixo e não têm formação também para que a reformação possa voltar para impedir de facto esta perda sistemática de atletas. Nós também gostaríamos de estar testado que hoje tivéssemos esse compromisso e sobretudo que percebêssemos também uma vez que o desporto até agora em todos os documentos está excluído do PRR se nos futuros quadros comunitários no Portugal 2030 existirá ou não e não é uma questão das infraestruturas Sr. Sato de Estado porque neste momento os clubes querem é sobreviver querem é conseguir manter a atividade e não tanto fazer as obras que também precisam e por isso temos que segar a dividir isto por momentos e neste momento o que é importante de facto é impedir que esta sangria que está a acontecer há um ano devido à pandemia do desaparecimento de clubes de atletas na formação e nos sénios que estanque e que se possa inverter e por isso seria importante percebermos como é que vai fazer isto até porque é um dado objetivo Portugal foi o terceiro país que menos investiu no combate da pandemia e no desporto por mais que o Sr. Sato está deixando de esforço do ponto de vista extraordinário que é aquilo que estamos a falar porque para os outros setores da atividade para além de atestantes adversários que o Sr. identificou existiram esforços e apoios extraordinários para determinados setores da atividade no desporto novo e por isso se Portugal tem si foi que são os números que dizem o terceiro país que menos investiu será importante que no desporto dois para a frente esta é a tendência inverta porque se calhar o Sr. Sato sabe da mesma forma que se falem testes nas escolas agora se calhar valerá a pena aplicar isso ao desporto para que ele possa voltar a ser uma realidade e que possa existir formação e que os jovens possam voltar à atividade A questão toda é, o Estado está disponível para pagar esses testes? É que os clubes não têm dinheiro. Isso ajudaria com certeza a retoma da atividade. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. A questão do tempo é sempre uma questão problemática. Se usarmos o tempo para colocar múltiplas perguntas, depois para responder também se torna um bocado mais difícil. Nós acompanhamos sempre o raciocínio dos Srs. Deputados no sentido de finalizarem as suas expressões e a sua ideia para, como habitualmente, se poder responder, apelando sempre à capacidade de síntese para que isso se possa efetuar. E é o que eu vou fazer de imediato, devolvendo a palavra ao Sr. Secretário de Estado da Juventude dos Portos, João Paulo Rebelo, para responder. Muito obrigado mais uma vez, Sr. Presidente. Sr. Deputado Emílio Guerreiro, saúdo e agradeço também aqui a intervenção que nos deixa e agradeço o facto da sugestão deixada também para que eu possa usar de mais tempo nas minhas respostas. Eu, enfim, faço uma gestão, julgo que equilibrada, no sentido em que avanço ou admito que as preocupações das Sras. e dos Srs. Deputados, que aqui vão deixar nas suas intervenções, não vão ser assim tão distintas. E, portanto, tenho que procurar de estar a gerir as informações que, com muito gosto, aqui presto nesta casa, portanto, entre o que fomos fazendo, o que estamos a fazer e o que iremos fazer. E agora, justamente, passaria, então, às preocupações que o Sr. Deputado Emílio Guerreiro aqui nos deixou e relativamente ao que iremos fazer. Mas, antes mesmo disso, queria aproveitar, porque acho que estes momentos também são interessantes para isso, para procurarmos esclarecer e sermos rigorosos na informação que vamos passando. Eu tenho, e, obviamente, como compreenderão, o meu dia-a-dia é estar em contato permanente com o movimento esportivo, portanto, recebendo as diversas entidades, os mais diversos dirigentes do movimento esportivo, e tenho alertado para isto, e eu não estou, sublinho, a desvalorizar a questão. Mas, cada vez que alguém diz, perderam-se não sei quantos atletas, refere-se, e é bom que isso fique esclarecido, refere-se à desfiliação, vamos dizer assim, de um atleta numa determinada organização. Ora, eu acho abusivo que daqui se depreenda que há uma total perda da prática desportiva por este efeito. Este efeito é o efeito administrativo, com consequências muito relevantes, naturalmente, para o movimento esportivo, desde logo pela subsistência que as próprias organizações têm que ter e que advém naturalmente dessas filiações. Agora, não confundamos, não confundamos, eu também não estou a dizer que a prática desportiva destes atletas é exatamente a mesma, porque isso seria absolutamente absurdo, não é? Porque a circunstância hoje é de facto impossibilita, objetivamente, que as coisas estejam exatamente na mesma, ou iguais do que estavam antes da pandemia, mas também não significa que porque uma determinada federação tem uma quebra de setenta e tal por cento do número de filiados, que setenta e tal por cento desses, digamos, desses atletas desapareceram ou deixaram objetivamente de fazer qualquer prática desportiva, porque isso não é verdade. Não é verdade, até porque eu gostava de relembrar aqui, eu gostava de relembrar aqui, que a partir de agosto do ano passado, sensivelmente, mais de metade dos atletas federados tiveram a sua vida a decorrer dentro da normalidade. Normalidade, digo, refirmo a quê? A treinos normais, a competições normais, isto para as modalidades individuais e para todas as consideradas de baixo risco, a estes acrescentaram-se, como vocês sabem, todos os atletas de escalões séniores, nas modalidades de médio e de alto risco que puderam voltar às competições. Portanto, por uma questão de rigor, acho que é importante dizê-lo. Por uma questão de rigor, é importante também dizer o seguinte, ó Sr. Deputado, e vamos lá ver, o desporto é importantíssimo e nós estamos a fazer tudo para que retome, e nós fizemos tudo no passado para que algum pudesse acontecer, como ainda acabei agora de mostrar. Mas também vamos falar, claro, e o Sr. Deputado conhece a expressão, nós não podemos ter sol na eira e chuva no naval. Ora bem que estamos muito preocupados e focados com a questão sanitária e com a segurança sanitária, com a vida, no fundo, de todos nós, ou, enfim, queremos privilegiar isso, mas ao mesmo tempo outras coisas. Eu não posso deixar de partilhar aqui neste Parlamento, porque eu acho que o devo fazer. Quer dizer, das sucessivas e muitas reuniões que o meu gabinete estabelece com a Direção-Geral de Saúde, houve a determinada altura, uma expressão que eu não esqueço, dos responsáveis da DGS e particularmente da Sra. Diretora-Geral de Saúde, que foi dizer, ó Sr. Secretário de Estado, o Sr. tem que compreender que é difícil para nós estarmos a exigir distanciamento físico a todos os portugueses, estarmos a exigir a obrigatoriedade do uso de máscara, estarmos a pedir às pessoas uma certa reserva nos seus atos sociais e, simultaneamente, dizermos a umas centenas de milhares de pessoas, que são, felizmente, os praticantes desportivos que o país tem, estaremos todos de acordo que gostaríamos até de ter muitas mais centenas de milhares de praticantes, mas a verdade é estar a dizer estas centenas de milhares de pessoas, que para estes pode não se usar máscara, pode não haver distanciamento social e, portanto, o equilíbrio, no fundo, o caminho razoável que nós temos para fazer, é muito complexo, não é? Quer dizer, é precário toda esta situação. Sabemos o que sabemos, não estamos a decidir com base em ciência muito consolidada, portanto, as dificuldades são partilhadas, eu acho que, solidariamente, devem ser partilhadas com todos, ou por todos também. O que é que nós temos feito? Temos conseguido, temos conseguido, efetivamente, que, como disse, as modalidades possam arrancar. Tenho uma pena grande de não terem arrancado os escalões de formação, tenho eu, tenho o Sr. Deputado, teremos todos nós aqui, com certeza. O, digamos, o compromisso estabelecido foi que iniciaríamos com os escalões sérios para que, efetivamente, pudéssemos, tal como o público nos estádios que há pouco a Sra. Deputada do PCP aqui questionava. Fomos fazendo pilotos, pilotos bem-sucedidos, é nesta base que o Governo tem avançado, com cautelas, com precauções, para que, efetivamente, não ponhamos em causa o esforço que todos, absolutamente, temos estado a fazer. Eu, quer dizer, eu podia falar agora mais 5 ou 10 minutos, mas eu, Sr. Deputado, quero lhe garantir, não saio daqui sem falar sobre o Plano de Recuperação e Resiliência, sobre o PT 2030, sobre os apoios extraordinários, garanto-lhe que isso não acontecerá. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado, da Juventude do Desporto, pela compreensão e pelo uso parcimonioso também do tempo para responder. Obviamente que, nesta questão do tempo, o normal é responder, não podendo responder, deixar ficar uma mensagem clara relativamente às preocupações dos Srs. Deputados e das Sras. Deputadas, porque o ilimite não é atingível na gestão do tempo, quer para as questões, quer para as respostas. Estaríamos aqui, naturalmente, porque os problemas são muitos, todo dia, expressar as nossas preocupações e ouvir respostas que todos ansiamos, naturalmente. Para usar da palavra, o grupo parlamentar que se segue é o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda e o Sr. Deputado Luís Monteiro, a quem de imediato passa a palavra. Tenha a bondade, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Aziz, Sr. Estado, Sr. Secretário de Estado. Eu quero, antes de mais, agradecer algumas das questões que já foram sendo abordadas por si, mas eu não posso iniciar esta intervenção sem dizer que é com alguma tristeza que, ao fim de praticamente um ano do início desta pandemia, o setor do desporto é praticamente o único setor que ainda não conheceu e podemos ter críticas a outros setores da economia e outros setores sociais, mas é o único setor que ainda não conheceu qualquer tipo de plano ou esboço de plano por parte do Governo apresentado e anunciado aos seus agentes e ao país. E nós já conhecemos algumas das táticas para este tipo de audições. Os partidos políticos colocam propostas em cima da mesa e o Secretário de Estado foge para a frente, diz que quer ainda mais, isso é pouco. Nós não podemos ter só medidas a curto prazo, é preciso a médio e longo prazo, é preciso em medidas. Antes de fazer a fuga para a frente, que é o que fez nas últimas duas ou três audições que aqui teve na Assembleia da República, convém dizer exatamente o que é que está a preparar. Três questões muito simples. O Governo, amanhã, salvo erro, apresenta ao país um plano de desconfinamento para vários setores. O desporto vai estar acautelado nesse plano de desconfinamento. Em que medida? Há uma discussão sobre isso? O fundo de apoio que até aqui foi aprovado na Assembleia da República, é verdade, é um projeto de resolução, não é uma obrigatoriedade do Governo. Mas, diga-se passagem, e até é bom da verdade, vários partidos desta Casa apresentaram projetos, iniciativas, dentro e fora da discussão de especialidade do Orçamento de Estado, ao longo do decurso desta própria, dos trabalhos desta própria Comissão. Portanto, não se compreende qual é a razão para um órgão legislativo que não tem poderes executivos ter trabalhado, eu não diria ter trabalhado mais, porque é preciso conhecer o trabalho do seu Secretário de Estado, que ainda não conhecemos muito bem, mas ter estado mais atento a esta temática do que propriamente a Secretaria de Estado. O seu Secretário de Estado veio a esta Comissão, um ano depois, e nem o Grupo Parlamentar do Partido Socialista sabe o que é que o seu Secretário de Estado quer fazer. Já percebeu bem a imagem do que se está a passar no setor? A intervenção do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, do Sr. Deputado Miguel Costa Matos, que, por quem tenho grande estima, é uma imagem muito real do que se passa no setor. O Sr. Deputado chegou aqui e perguntou ao Secretário de Estado do Governo que apoia, afinal, ao final de um ano, o que é que tem preparado? Porque ninguém sabe. Ninguém sabe. E, portanto, a constante fuga para a frente. Nós compreendemos a lógica do Governo é estar à espera dos fundos comunitários e do plano de resiliência, o que significa que é um grande atestado, incompetência ao próprio trabalho do Sr. Secretário de Estado, porque vem aqui à Comissão dizer que não depende praticamente daquilo que é a capacidade de gestão dos fundos nacionais que o Sr. Secretário de Estado tem na sua mão. Ou seja, a última resposta que o Sr. Secretário de Estado aqui deu foi bem, nós podemos até, numa próxima ronda, falar do plano de resiliência, do Portugal 2030, etc. Ou seja, resumindo e concluindo, o Governo não tem nenhum fundo extraordinário para o desporto, nem vai ter. E, em segundo lugar, está à espera que venham os fundos comunitários para tentar tapar buracos. Não há, até hoje, pelo menos do conhecimento que nós temos nesta Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto, não há nenhum agente desportivo que tenha vindo aqui dizer nós agradecemos o apoio que o Sr. Secretário de Estado e o Governo deu à nossa Federação, ao nosso setor. Não há um. Nós recebemos, no último mês, ou nos últimos dois meses, dezenas de e-mails, direta ou indiretamente, para os grupos parlamentares, de várias federações ou conjuntos de federações, a perguntar o que é que o Governo anda a fazer sobre o desporto, porque ninguém sabe. Ninguém sabe. Ninguém sabe quais estão os planos do Governo para aqui. E, portanto, gastará os cinco minutos, como bem entender, não faz parte da minha responsabilidade gerir o tempo nem as respostas do Sr. Secretário de Estado, até porque já ficamos mais ou menos com uma fotografia do que é que vai voltar a dizer. Convinha, talvez hoje seja um bocadinho difícil conseguir isso, mas da próxima vez que venha aqui à Assembleia da República, assumir finalmente um compromisso com metas específicas, com as quantias de financiamento que vai ter ou não, com o plano de recuperação daquilo que são atletas que pararam de fazer desporto, etc, etc, etc. Por favor, não responda novamente com uma fuga para a frente, que foi o que fez no último meio ano. Veio aqui duas ou três vezes fazer exatamente isso. Veio cá dizer, nós queremos muito mais do que qualquer um dos senhores deputados aqui veio propor. Nós estamos muito mais preocupados do que o Parlamento todo junto. Ok, então faça. Estamos cansados, e o setor está cansado de ouvir as mesmas respostas há mais de meio ano. Obrigado. Obrigado também pela compreensão quanto à questão da gestão do tempo. Para responder, eu devolvo a palavra ao membro do Governo, o Sr. Secretário de Estado da Juventude do Desporto, João Paulo Rebelo. Tenha a bondade, Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado. Muito obrigado também ao Sr. Deputado Luís Monteiro, que me dá a oportunidade, justamente na gestão que eu vos referia, que estava a fazer aqui dos tempos nesta audição, de falar então agora um pouquinho do futuro. Mas antes de mais, deixe-me dizer, Sr. Deputado, que o Governo, e particularmente a Secretaria de Estado da Juventude do Desporto, eu próprio, fiquei naturalmente muito satisfeito com a resolução que esta Assembleia da República aprovou, justamente no sentido de apoios extraordinários ao setor, e no fundo reconhecendo e valorizando a importância que o desporto tem. Acho que é bom para qualquer membro do Governo, naturalmente, que tenha em uníssono a Assembleia da República a reconhecer e a valorizar o papel do setor. Agora convirá também o Sr. Deputado que a mesma facilidade com que se aprova uma resolução não é exatamente a mesma facilidade com que se garantem condições, com que se garantem fundos, com que se garante o dinheirinho, permita-me a expressão que, como o povo usa, não é? E nós todos usamos o dinheirinho, os tostões com que se compram os molões, não é? Portanto, a Assembleia da República fez a sua parte, o Governo está a fazer a sua parte. E eu posso lhe garantir o seguinte, Sr. Deputado, hoje então vamos lá falar de futuro. Olha, o Governo já garantiu que o PT 2030 vai efetivamente privilegiar o setor do desporto como o PT 2020 não privilegiou, o que é desde logo uma diferença abismal, porque eu costumo dizer que sou o primeiro Secretário de Estado do Desporto em muitos e muitos anos que, infelizmente, não tive a possibilidade de beneficiar de fundos comunitários porque foram considerados os investimentos no desporto no PT 2020, prioridade negativa, enfim, naquela linguagem, às vezes um bocadinho até obtusa, que as instituições europeias usam. E, portanto, conseguimos, e este Governo conseguiu, que esse cenário fosse alterado para o PT 2030 e todo o setor vai beneficiar, evidentemente, deste apoio. E é aí, justamente, que não só do ponto de vista infraestrutural, mas também até do ponto de vista de programas que possam ajudar a retoma desportiva e a envolver toda a população na prática desportiva, eu assumo aqui, como temos assumido, de resto, nos programas de Governo, que queremos mesmo que Portugal seja uma das 15 nações, países na Europa, com mais atividade física e desportiva. Portanto, um dos países mais ativos no lote dos 15 países europeus mais ativos e vamos, evidentemente, contar também com o PT 2030 nesse sentido. O PRR, como sabem, fechou a sua audição pública muito recentemente. Há um conjunto de contributos de vários setores e deste setor também foram dados e que serão, também aqui posso assegurar, seguramente atendidos e garantidos. Já aqui foi estabelecido esse compromisso. Aliás, o Sr. Deputado falou de um plano de desconfinamento que amanhã todo o país sabe que será comunicado, que será apresentado. O desporto está lá, Sr. Deputado, não tenha preocupações com isso. O desporto está lá, está lá, evidentemente, neste reconhecimento que o Governo faz de que ele é absolutamente estruturante para a nossa sociedade, mas também, enfim, compaginado com a tal segurança que todos, e cálculo que o Sr. Deputado também esteja muito preocupado com a nossa segurança sanitária. As dezenas de imedas que o Sr. Deputado e os grupos parlamentares aqui na Assembleia recebem serão seguramente os mesmos e as mesmas dezenas que eu recebo também no meu gabinete e que nos fez procurar fontes de financiamento para o tal fundo extraordinário que lhe garante que mais depressa do que o Sr. eventualmente pensa estará aí ao dispor do movimento desportivo para que, numa altura, de facto, de dificuldades extraordinárias, também o Estado possa apoiar extraordinariamente o setor. E já lhe digo, o setor não só ao nível dos clubes de base local, ao nível desta tal célula base do sistema desportivo, como também as federações desportivas, sob a forma de fundos, sob a forma de financiamento a fundo perdido, naturalmente e evidentemente também, sob a forma de facilidades que vamos querer conceder e de garantias inclusivamente que o Estado pode dar no acesso a financiamento, mas também vamos querer e vamos reforçar ainda em 2021 alguns programas absolutamente emblemáticos do Instituto de Pesporto e da Juventude e que contribuem para melhor e mais desporto no nosso país. E refirmo ao Programa Nacional de Desporto para Todos, que o Sr. Deputado Emílio Guerreiro conhece bem e que eu não tenho priorido nenhum em dizer boa medida do anterior Governo, ou melhor, do anterior, anterior Governo, e que nós continuamos e reforçamos anualmente este apoio e este ano em particular vamos reforçá-lo de forma significativa, como o Plano de Requalificação de Infraestruturas Desportivas, que é já um sucesso, eu diria que já apoiámos mais de 25 milhões de euros de investimento ao longo dos últimos anos e que este ano também, e esta é objetivamente uma resposta concreta que este ano vamos reforçar também. Portanto, reforço do PIDE, reforço do PNDT, um fundo de apoio extraordinário, a possibilidade de acesso a crédito de financiamento em condições vantajosas, um PT 2030 que contemple o desporto ao contrário do que aconteceu no PT 2020, e um PRR que, eu quero aqui lembrar, e é muito importante dizê-lo, o PRR prevê naturalmente apoios para o desporto, ainda que não sofresse uma alteração de uma vírgula no que foi apresentado, já o desporto poderia beneficiar de fundos para o seu desenvolvimento, e quero aqui lembrar, no Serviço Nacional de Saúde, nas respostas sociais, na eliminação das bolsas de pobreza, no investimento e inovação, nas qualificações e competências, na mobilidade sustentável, na eficiência energética em edifícios, isto são tudo componentes das três áreas, como são conhecidas, da resiliência, da transição climática, da transição digital, onde o setor efetivamente se poderá financiar, mas dito isto, estamos a trabalhar para que sejam consideradas, inclusivamente, sugestões que o setor deu ao Governo. Muito obrigado, Sr. Deputado, muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado. Naturalmente que a mesa compreende a dificuldade no uso do tempo e, como estava no alinhamento de um conjunto de respostas, portanto, esgotou o tempo que lhe era permitido para podermos avançar para o próximo grupo parlamentar. Eu chamava, não sei se estará, presente por via digital o grupo parlamentar do CDS-PP, a Sra. Deputada Ana Rita Bessa, não estando presente, tenho a informação que do grupo parlamentar do PAN, a Sra. Deputada Bebiana Cunha também está noutra audição, teria que estar também à mesma hora que nós estamos a pedir para que possa usar da palavra ou, noutra circunstância, a seguir, se ela retomar o acompanhamento desta audição. Não sei se está presente. Neste momento não está. Eu passava então, de imediato, a palavra ao grupo parlamentar do PEV e à Sra. Deputada Mariana Silva, que temos a acompanhar-nos. não estando, a Sra. Deputada Mariana Silva, seguir-se o representante da Iniciativa Liberal, o Sra. Deputado João Contrinho Figueiredo, não está presente, então. Estamos a caminhar para a finalização da audição, não estando presentes, os dos Srs. Deputados poderiam usar da palavra em nome dos seus grupos parlamentares, a não ser que algum possa surgir, naturalmente, pela via digital, não acontecendo. Eu, para dar sequência ao programado para esta audição, dava a palavra ao grupo parlamentar requerente, o grupo parlamentar do Partido Comunista Português e à Sra. Deputada Alma Ribeira, lembrando dos três minutos que constitui o tempo desta fase final da audição. Sra. Deputada Alma Ribeira, tenha a bondade, pode usar a palavra. Muito obrigada. Infelizmente, ficamos na mesma, ou seja, ficamos nós e ficam todos aqueles que passam dificuldades, todos os clubes, todas as federações que aqui passaram uma manhã inteira a descrever as suas dificuldades, na esperança que isso sensibilizasse o governo para tomar algumas medidas. Tudo aquilo que nos falou, nós conhecemos, o período, o desporto para todos, e não serve, nem vai ao encontro das necessidades dos clubes neste momento. Daqui para amanhã, como é que vai um clube, quando se começar a desconfinar e a fazer a retoma das atividades, como é que um clube vai pagar o roupeiro, pagar a gasolina, como é que vai comprar o álcool gel, como é que vai continuar a fazer face à despesa dos testes do Covid? São essas as questões que os clubes querem saber. Como é que vão manter a sua atividade? Neste momento estamos a falar até de situações de nenhuma tesouraria para dar resposta a isto. E, portanto, se não há apoio, se não há um fundo que até a Assembleia da República já aprovou, e aqui vou ter que discordar também daquilo que foi dito, nem todos fizeram a sua parte, porque se PSD, se PS, CDS, a Iniciativa Liberal e o PAN tivessem querido, tanto no Orçamento de Suplementar como no Orçamento de Estado para 2021, esta situação estava resolvida e o governo quisesse ou não quisesse, tinha que garantir financiamento. Portanto, a verdade é que nem todos fizeram a sua parte. Mas agora que estamos todos de acordo, falta aqui a iniciativa concreta do governo. Devo dizer que é com alguma tristeza que todos nós, quando ouvimos a intervenção do Sr. Deputado do Partido Socialista, pensámos que ia haver um grande anúncio e que alguma coisa estava preparada para responder ao setor. E saímos daqui verdadeiramente desiludidos, verdadeiramente preocupados com os impactos que isto vai ter para o futuro e sem respostas concretas a dar a todos estes clubes, a todas estas federações. E isso, de facto, desilude-nos muito e esperamos que o governo, de facto, inverta a sua posição e dignifique aquele que é um setor que põe, desde as crianças até os idosos, a mexer e que nós queremos tanto e que valorizamos tanto, mas que depois, na hora da verdade, deixamos morrer. Muito obrigado, Sr. Deputado Alma Rivera, adorou o parlamentar do Partido Comunista Português, autor do requerimento desta audição. Não usou o tempo que tinha direito na totalidade, ficou à canha um pouco para responder ao conjunto de preocupações que aqui ficaram expressas. Dou a palavra ao Sr. Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, representante do governo nesta audição. Tenha a bondade. Muito obrigado, Sr. Presidente, uma vez mais e muito obrigado à Sra. Deputada Alma Rivera. Sra. Deputada, não fico desiludida, não fico triste, porque lhe garanto que não há razões para isso. Agora, tem que compreender, como todos os Srs. Deputados e Sras. Deputadas, é bom que entendam também, vamos já ver. Eu digo muitas vezes ao setor que sei que, particularmente os que mais diretamente contactam com o governo, através da Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto, sabem que podem confiar em absoluto no que lhes é dito, que não há, digamos, proclamações simpáticas para circunstâncias, há efetivamente trabalho e há respostas objetivas. Eu já lhe disse aqui, já tive a oportunidade de dizer nesta comissão, que o governo está prestes a apresentar um conjunto de medidas extraordinárias de apoio ao setor. O setor pode estar tranquilo, o setor e todo o país, eu diria, que se preocupa com o desporto e que reconhece e que valoriza o papel do desporto, como nós aqui seguramente todos nesta comissão o fazemos, no sentido de apoio aos clubes de base local, no sentido de apoio às suas representações ao nível federativa, no sentido de apoiarmos as infraestruturas subdesportivas, no sentido de apoiarmos tudo o que sejam programas que ajudem à retoma e desejavelmente até com mais vigor do desporto no nosso país, tudo isso vai acontecer, tudo isso vai acontecer muito brevemente. A senhora deputada queria que eu aqui fizesse formalmente, mas o governo não funciona assim, o governo funciona a aprovar as respectivas medidas e pacotes de medidas, particularmente em Conselho de Ministros, acontecerá seguramente em breve, disso eu não tenho dúvida nenhuma, garanto-lhe uma coisa, da parte da Secretaria de Estado das Venturas do Desporto todo o trabalho está feito, todo o financiamento está inclusivamente garantido, isso é que é o absolutamente essencial, só espero, sei que não acontecerá, mas gostaria muito que assim que essas medidas todas fossem anunciadas, os senhores deputados e particularmente o PCP pudesse voltar a requerer a minha presença neste Parlamento para que depois discutamos objetivamente todas as medidas e o que naturalmente isso vai trazer de positivo ao setor. Hoje é o que me parece razoável aqui deixar, desculpem, não arrisco um milímetro no sentido do que é gerir expectativas de pessoas, sabe porquê, senhora deputada? Costumo dizer muitas vezes, e há muitos dirigentes desportivos deste país que já me ouviram dizer, eu já me senti, eu já me vi na circunstância de ver as minhas expectativas defraudadas. A frustração é um sentimento que eu acho que todos nós conhecemos e portanto eu não sou proclamatório, quando estão no papel as coisas estão feitas. Olhe, os direitos de transmissão televisivas que durante anos e anos discutiram nesse país, ninguém aqui nessa Comissão fez referência a isso, mas o Governo aprovou muito recentemente um decreto de lei sobre essa matéria que não só vai mexer no futebol, como vai mexer no desporto de uma forma geral porque os clubes e particularmente os grandes clubes, como se costuma dizer quando estão bem no futebol, também estão bem nas outras modalidades. Foi obra, digamos, feita, que se fez sem grandes proclamações, sem grandes anúncios, aconteceram. Já me vi nessa circunstância, sabe, de me defraudar em expectativas, de me criarem expectativas que depois não são cumpridas. Nós, no Governo e particularmente na Secretaria de Estado da Juventude do Desporto, trabalhamos ao contrário. Quando as coisas estão aprovadas, estão apresentadas ao setor, estão a ter um efeito direto na vida das pessoas, que é isso que estamos. Seria provavelmente muito interessante para um conjunto, enfim, de deputadas ou deputados aqui, que eu fizesse aqui um conjunto de anúncios que no fundo já os fiz. Deputados, era para os clubes, não era para os deputados. Eu sei, ó Sra. Deputada... Não, um ano depois, não é a altura de fazer os deputados. Sra. Deputada, deixem, por favor, concluir o Sr. Secretário de Estado. Sim, para concluir, Sr. Presidente, de facto, e não, 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 usando muito mais do tempo que me é dado, eu compreendo, ouça, ó Sra. Deputada, compreenderá que ninguém mais do que eu tem vontade, enfim, terá a mesma vontade, os dirigentes esportivos, as famílias, as Sras. e os Srs. Deputados. Eu tenho, pelo menos, a mesma vontade de que esses apoios extraordinários apareçam. Garanto-lhe que vão aparecer, garanto-lhe que vão aparecer muito brevemente, garanto-lhe que são nestes termos que já aqui expliquei. Vem do PT 2030, vem do PRR, vem do Orçamento de Estado. Portanto, estamos, efetivamente, prestes a executar um conjunto de medidas muito, mas mesmo muito relevantes para o setor. É o que lhe posso dizer. E mais, e muito preocupado justamente com a retoma, porque também entendo, e ainda não tive a oportunidade aqui de o dizer, também entendo que muitos problemas do próprio setor são, naturalmente, ultrapassados e resolvidos com a retoma possível da prática desportiva, que é evidentemente essencial para o cotidiano destes clubes. Fico muito agradecida à Sra. Deputada, fico muito agradecida ao Grupo Parlamentar do PCP, a oportunidade que me deram de vir aqui, não só relembrar o que fizemos, como avançar um bocadinho com o que vamos fazer também, e o que temos feito. Fico muito agradecida ao Sr. Presidente, naturalmente, desta Comissão e na sua pessoa, a todas e a todos os deputados, por termos estado aqui a discutir o desporto, um setor verdadeiramente importante também para o nosso desenvolvimento social, económico do país. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado da Juventude do Desporto, João Paulo Rebelo. Ficaram aqui expressas uma série de preocupações dos seus deputados e das suas deputadas, dos grupos parlamentares, obviamente. São preocupações também que extravasam a própria Assembleia, que têm a ver com os clubes desportivos, naturalmente, com a formação e que a todos, sem exceção, deixam preocupados. Fico ao registro dessas preocupações. Agradecemos, portanto, as respostas que aqui foram dadas e que outras possam, num futuro breve, surgirem para bem do desporto, para bem da saúde, para bem das instituições desportivas e também da nossa consciência em termos de termos feito tudo que estava ao nosso alcance para recuperar com dignidade uma atividade que a todos, sem exceção, preocupa. Muito obrigado ao Sr. Secretário de Estado da Juventude do Desporto, João Paulo Rebelo, ao staff de apoio também, um agradecimento particular por se terem indignado de responder em tempo útil também a este pedido de audição. Muito obrigado aos Srs. Deputados e às Sras. Deputadas, enquanto acompanho o Sr. Secretário de Estado da Juventude do Desporto até à saída, dizia que só dois minutos e voltámos à nossa ordem de dia. Muito obrigado.